Qual que é a avaliação que o senhor faz, principalmente dessa integração das duas polícias, a militar e a civil? Hoje isso funciona muito bem. Antes disso, a gente sentia uma distância entre polícia civil e polícia militar. E essa distância hoje foi diminuída de uma forma sensível, de uma maneira muito grande. Tudo que a gente precisa está mais fácil. Está no próprio corredor, então eu trabalho em uma ponta do corredor, o coronel Crovato trabalha na outra ponta. E isso facilita demais o diálogo, facilita demais a conversa. Muitas grandes operações que nós já realizamos aqui são operações que, se não em conjunto, as duas corporações lá de fora, efetivamente, com alguma participação da outra, de uma maneira ou de outra, quase sempre há a participação, há a ajuda, há a colaboração da outra. Doutor Gilmar, dentro da sua região, qual a tipificação de crime que está mais preocupando nesse momento? Quais são os tipos de crimes que mais preocupam o Triângulo Mineiro? Bom, sem dúvida nenhuma, falando assim juridicamente, nos preocupa aquele crime que violenta o bem de maior valor social, que é a vida, né? O tráfico de drogas tem uma grande influência nesse resultado morte, nesse crime que tem nos incomodado bastante. Então, são dois crimes que nos preocupam, assim, de uma forma mais intensa. É o crime contra a vida e o tráfico de drogas, porque sempre tem, o tráfico de drogas tem relação com outros crimes, né? O homicídio, o furto, o roubo, quase sempre ou na maioria das vezes tem uma relação com o tráfico de drogas.